É mais que som, é mais que letra, conjunto de emoção, é história dedilhada em minha cabeça. É o tum-tum do coração, é o chiado do respirar, é o vermelho da paixão em minhas bochechas. É o pensar ao acordar, o pensamento ao dormir, tá no brilho do olhar, motivo de sorrir. É o esquecer do que falou, ri à toa, feito criança, montanha-russa de emoção, o amor é uma dança. Ei, deixa eu te tirar, pra comigo dançar, deixa eu te mostrar o sintoma de amar. Vai, vem, deixa eu fazer o sintoma aparecer, pois sou o remédio pra tua cabeça. É o tum-tum do coração, é o chiado do respirar, é o vermelho da paixão em minhas bochechas. É o pensar ao acordar, o pensamento ao dormir, tá no brilho do olhar, motivo de sorrir. É o risco, tá no brilho do respirar, vai, vem, tá no brilho do respirar, motivo de sorrir. É o esquecer do que falou, ri à toa, feito criança, montanha-russa de emoção, o amor é uma dança. Ei, deixa eu te tirar, pra comigo dançar Deixa eu te mostrar, o sintoma de amar Vai, vem, deixa eu fazer, o sintoma aparecer Pois sou o remédio pra tua cabeça Ei, deixa eu te tirar, pra comigo dançar Deixa eu te mostrar, o sintoma de amar Vai, vem, deixa eu fazer, o sintoma aparecer Pois sou o remédio pra tua cabeça Ei, deixa eu te tirar, pra comigo dançar Deixa eu te mostrar, o sintoma de amar Vai, vem, deixa eu fazer, o sintoma aparecer Vai, vem, deixa eu te mostrar, o sintoma de amar Vai, vem, deixa eu te mostrar, o sintoma de amar